Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso supercurso da lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos. Eu considero que essa aqui é a primeira aula da segunda parte do curso de licitações, muito importante. A primeira parte é a parte de licitações que nós encerramos até o artigo 88. Então, até o artigo 88, nós batemos artigo por artigo, dispositivo por dispositivo da lei de licitações. Agora, nós vamos trabalhar contratos administrativos, né? Contratos administrativos. Então, nesta aula, especificamente, nós vamos estar seguindo a nossa metodologia, que é o quê? A metodologia que nós vamos estar seguindo o quê? Sempre, seguindo cada capítulo, vai ser uma aula específica, né? Essa aula é a formalização dos contratos, né? A formalização dos contratos, né? A regra geral aí é a formalização escrita, né? Formalização de contratos. A gente vai ver algumas exceções que a própria lei de licitações traz. Artigos 88 a 89. Como é uma segunda parte, eu quero fazer aqui uma ajuda à memória. Então, aqui está a lei de licitações e contratos administrativos. A lei 14.133 de 2021. Essa lei, ela tem quatro títulos, né? O primeiro título são das disposições preliminares. Nós já gravamos aqui toda essa parte desse título aqui das disposições preliminares. Já vimos aqui o título 2, que é das licitações. Importantíssima, termina aqui no artigo 88. E agora, nós vamos inaugurar o título 3, que é dos contratos administrativos, né? Que nós vamos estudar do artigo 88 ao 154. É isso mesmo, 88 ao 154 é o nosso artigo aqui. E aí, professor? Olha aí, são 12 capítulos, né? Então, a gente vai estudar. São 12 videoaulas, uma a uma. Nós vamos estar estudando uma a uma, para que não passe aí nenhum assunto. Cara, essa é a forma para você aprender de forma definitiva a licitação, tá? É, inclusive, né? Depois que eu terminar de gravar artigo por artigo, eu vou gravar uma aula de licitações mais resumida, tipo 5, 6 horas, né? Tipo um aulão. Vou fazer um aulão de licitação, 5, 6 horas, e vou fazer também um aulão de contrato administrativo com um pouco menos, umas 3 horas. Que é aquela aula de resumo, né? Porque é aulas importantíssimas, né? Bacana? Então, vamos lá, né? Termina aqui? Não, desculpa, eu falei que a lei de licitação tinha 4 títulos, mas tem 5 títulos, né? O título 4, o legislador aqui reservou para tratar das irregularidades, né? As infrações e infrações administrativas, impugnações, pedidos de esclarecimento dos recursos e o controle das contratações, né? E, finalmente, nós vamos aí para as disposições gerais. Capítulo 1º da Gerais, do Portal Nacional de Contratações Públicas. Mais importante, este assunto, ela vai despencar, vai despencar em provas de concursos. E nós temos o capítulo 2º, que é das alterações legislativas. Por que isso? Para fazer acontecer essa lei, esse novo estatuto, né? Muito mais completo, muito mais aí consistente, fez necessário alterar outras leis também. E assim foi feito. E as disposições transitórias e finais, né? Então, vamos lá. Formalização dos contratos. Então, primeira aula, entramos nos contratos administrativos. Professor, e aí? Formalização dos contratos. O que é isso? É a edição, é a publicação dos contratos administrativos. Então, nós temos aqui, né? Aqui, esse cara aqui, tá certo? É o contrato. Aqui é o contrato. Vamos escrever bonitinho aqui, ó. Contrato. Qual é o nome desse cara? Contrato administrativo. Contrato administrativo, né? Beleza. Em regra geral, esse contrato aqui, ele tem que ser o quê? Escrito. Tem situações que não é escrito? Tem? Já vou falar pra vocês. Mas vocês têm que entender, ele para... O contrato não surge do nada, tá? Ele tem que ter um outro procedimento anterior. Qual que é o outro procedimento? A licitação. Aí, ó. Tem que ocorrer uma licitação que vai ser a escolha de uma proposta mais antajosa para administração pública, né? Ou pode ser uma licitação ou uma contratação direta. Contratação direta. Aí, você tem dois tipos de contratação direta, né? Você tem aqui por inexigibilidade. Inexigibilidade. E você tem por dispensa. Aí. Por dispensa, né? Então, esses caras aqui vão anteceder. Anteceder a formalização do contrato. O que acontece? O que ele citou, tem um preço, tem um objeto, tem o que ser o quê? Beleza. E agora, coloca no papel. Esse contrato administrativo, você vai ter, claro, o quê? As partes. Uma das partes vai ser o quê? A administração pública. A administração pública é outra parte. Vai ser o quê? Vai ser o particular. Muitas questões de concurso. Esse particular, professor, pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física, que pode estar formalizando. Aqui vão ter o quê? As regras contratuais entre as partes. Ele normalmente é escrito, né? Então, esse é o contrato administrativo, né? Ah, professor. E aí, professor? Tá? E aí? Cara, calma. Papo reto. Tu vem comigo aqui, né? Ele é escrito. Quais as hipóteses que ele não pode ser? Quais outros tipos de contratos em seu escrito? O próprio... Nessa aula, a gente vai falar o artigo 95. Olha lá, artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório. Então, é o seguinte. Esse cara aqui, ele é obrigatório. Tá? Ó. Obrigatório. Tá? Obrigatório. Não tem nada de contrato verbal, né? Ok. Salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Ordem de serviço, né? Então, ele pode ser substituído, né? Em algumas situações aí bem particulares, né? Ah, teve a licitação, tá? Ele vai... Ele tem uma entrega imediata, não vai ter consequência. Entregou, acabou. Coisa pequena, né? Pode ser a nota de empenho, carta-contrato, pode ser a ordem de serviço, quem vem a substituir o contrato. Beleza, né? Então, esse aqui é o contrato. Então, nós vamos estudar, tá? O artigo... Vamos estudar do artigo 89 até o 154, as regras que tem esse contrato, tá? Aqui vai ter o formato do contrato. Muito importante. Vamos lá. Os contratos que trata essa lei, que é o contrato administrativo, regular-seão pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público a eles e serão aplicados, né? Supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, né? Então, o que acontece aqui, né? Aqui ele vai falar das regras do contrato, né? Professor, qual que vai ser as normas do contrato? Tá aqui, tá? Primeiro, normas, né? Vai ser essa lei. Lei 14.133 de 2021. Esse contrato aqui, gente, ele vai fazer o quê? Lei entre as partes. Lei entre as partes. Ou seja, regras, tanto para a administração pública cumprir, quanto o particular. Professor, uma das obrigações é pagar, fazer o pagamento. Pronto, fazer o pagamento, né? Do particular entregar lá, ou executar o objeto contratado, né? Beleza, tá aqui, né? Aí o seguinte, não é um contrato público? Então vai ter que ser, né? A lei, a lei aqui, a lei de licitações, que é por contrato público, ela não se aplica na iniciativa privada, né? Mais o quê? Ó, mais as normas de direito público. Ok. Essas aqui são as normas gerais que serão aplicadas a este contrato administrativo. Beleza, professor. Aí vem aqui, supletivamente, ou seja, de forma adicional, de forma para completar, vai ser o quê? A teoria geral dos contratos, que está devidamente prevista no nosso Código Civil, tá? No Código Civil. E mais o quê? As regras de direito privado. Regras do direito privado. Então tá aí o amparato legal. Então você tem que ter... O contrato não nasce do nada. Do contrato você tem que saber que antes deve ter algo, ou uma licitação, ou uma contratação direta. A contratação direta pode ser uma inexigibilidade, ou pode ser uma dispensa. Tá? Então nós temos aí, né? Esse aqui é o artigo 89. A gente já fez aqui uma geral para vocês, inclusive a nossa primeira aula de contratos, né? Vamos lá. Cara, é muito gostoso esse assunto, cara. Todo contrato deverá mencionar nome das partes e os seus representantes. A finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Então o cara vai assinar o contrato, é isso, né? Ó, mencionar os nomes das suas partes, a administração pública e as empresas. Seus representantes, quem que representa a administração pública? Vai ser o ordenador de despesas, vai estar lá. Quem que representa a empresa? Vai ser os seus proprietários, né? Ou aquele que o contrato social indicar. Básico, né? Essa é uma questão de coisa básica, né? Aqui que ele fala, né? O que que acontece? É um contrato, é um papel, lá vão ter as cláusulas, né? Então, tá claro. Pra mim nem precisava constar isso, né? Parágrafo segundo, o que que ele fala? Ó, os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes em conformidade com os termos do edital de licitação e a proposta vencedora e com os termos do ato que autorizou a contratação direta e o da respectiva proposta, né? Então, vamos lá. Todo contrato, tanto na parte cível quanto na parte... Tanto na parte pública quanto na privada, nós temos o que? Cláusulas expressas, né? O básico dessas cláusulas estão previstas no artigo 92. Inclusive, é objeto da aula de hoje, né? A gente vai estar estudando o artigo 92. Então, o aluno tem que saber que no artigo 92 são os artigos que vão trazer o quê? As cláusulas obrigatórias que deverão conter todo o contrato. Beleza? Então, é o seguinte. Uma coisa muito importante. Nós vimos que aqui está o contrato, né? Aqui está o contrato, bonitinho, né? Você sabe que antes do contrato, nós temos um procedimento administrativo que é chamado de licitação, né? Cara, na licitação, lá no anexo, já deve apresentar a minuta do contrato administrativo. Pra quê, professor? Porque o cara que for participar, ele deve saber das regras contratuais. É o aceite que ele tem lá. Já está lá. Participa quem quer. Ninguém é obrigado a participar. Então, essa aqui é uma informação que nós já estudamos também lá atrás, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Qual que é o conceito aqui do parágrafo segundo? Cara, todo contrato tem que ter o quê? Clareza, tá? Tem que ter clareza e tem que ser precisão no nada de juridiquês, né? Ok, né? Pronto. Artigo 91, tá? Vamos lá. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Então, vamos lá. Contrato, vamos lá. Então, é o seguinte. Dentro do prazo e nas condições estabelecidas no digital de licitação sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. Beleza. Beleza, né? E aí, prof? Cara, vamos lá. Então, é o seguinte. Teve a licitação. Agora, e está detalhando os passos, né? Ó, teve a licitação. A licitação teve como vencedores. Aí, ó. Teve como vencedores. Vamos colocar, né? A empresa A em primeiro lugar, a empresa B e a empresa C. Só teve três aí, né? Teve a vencedora e teve dois classificados. Beleza. Então, o que que acontece? A administração pública, tá? E nesse digital, ele vai falar o seguinte. Ah, está lá no digital de licitação. Após a homologação, tá certo? Após a homologação do contrato da licitação, a administração pública convocará em até 30 dias, né? Podendo ser por rogar em mais 30 dias, o licitante vencedor para assinar o contrato administrativo. Aí, assinar o contrato. Está lá. Então, essas regras estão aqui na licitação. Beleza. Vamos lá. A administração convocará regularmente o contrato, o licitante, para assinar o termo de contrato. Beleza. Está aqui, termo de contrato. Professor, 100% das licitações é feito termo de contrato? Não. 98% sim, mas tem 2% que não. Que é bem um outro instrumento para substituir, que é o artigo 95 que eu falei há minutos atrás. Quais são os outros instrumentos que podem substituir o contrato aqui, né? Ou, né? Vamos lá. Ou, né? Vamos lá. Vamos lá. Carta, contrato. Aí, ó. Carta, contrato. Quer mais, professor? Nota de empenho, que é o principal aqui desse grupo, Nota de empenho. O que é mais, professor? Ordem de serviço. Aí, ordem de serviço, por exemplo. Tá? É algumas explicações que esse ou, ó. Ó. Ou instrumento equivalente. Esse ou instrumento equivalente é exatamente isso que eu acabei de explicar. Dentro do prazo. No edital tem. Prazo padrão, praticamente. A maioria é 30 dias, né? E as condições estabelecidas no edital. Aqui vai ter as regras. Ok? As regras. Beleza, né? Dentro do prazo, nas condições do edital. De licitação, sob pena. Aí, o seguinte. Esse A tinha 30 dias para assinar. Beleza? O parágrafo segundo, ele já fala que pode prorrogar. Vamos colocar por mais 30 dias aqui, que é o parágrafo primeiro. Beleza, tá? Aí, o que aconteceu? O cara não foi. Então, esse A aqui não foi. Primeira coisa que vai acontecer com esse A. Ele estará sujeito às sanções previstas. Ele vai sofrer uma punição. Porque a gente vai ver essa punição mais pra frente. Porque ele... Cara, ele participou. Foi adjudicado. Ele tem o dever de assinar. Se ele não quiser, escolha a dele. Só que ele arca com as consequências. Uma das consequências. Para participar da licitação, teve que fazer aqui... Depositar uma garantia de 1%. 1% todo mundo depositou. O cara foi chamado para assinar o contrato. O cara não assinou. Por exemplo, ele vai ter aqui... Ele vai perder a garantia. Aí, ó. Ele vai perder a garantia. Então, o vencedor A está ali. Beleza. Tá? Aí. Sob pena de decair o direito. Então, tem 30 dias. Se ele não for lá, ele vai perder o direito de assinar esse super contrato. E, além disso, ele vai ter o quê? Prejuízos. Sanções. Entre elas. Se ele tem garantia, perde a garantia. Tá aí. Beleza. Aí, aí, professor. Decaiu o primeiro, ele vai chamar o segundo. E assim por diante. Chamou o primeiro, chamou o segundo. E assim por diante. Então, isso que diz aqui. Então, o novento, ele traz o quê? A obrigatoriedade da administração pública convocar o licitante aí. Tá? E o licitante tem a obrigação aí de participar. Agora, é claro que essa licitação, ela pode ser cancelada, né? Aí, pronto, né? Agora, vai ser um ato o quê? Um ato motivado da administração pública para acontecer isso, né? Parágrafo primeiro. Nós já explicamos esse cara. O que esse cara fala aqui? Ó, o prazo de convocação, que eu dei o exemplo de 30 dias, poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante o seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceita pela administração. Então, ele pode prorrogar uma vez por igual período. Se lá é 30, vai ser mais 30, né? Ele pode prorrogar esse prazo aí, né? Claro, o ato motivado. Beleza, né? Aí, o seguinte. O que aconteceu, né? Aí, o seguinte, né? Inicialmente, gostaria de pedir desculpas, pois interrompiram os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Vazagrande? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em sete concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui, nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. No caso, eu. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração por resultados. Ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia, cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Vazagrande, a melhor preparação está aqui na LAC Concursos, com o professor LAC. Isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara. Vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer a sua reserva de vaga urgente. Não deixe para depois. Está certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo. Apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurbi. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Vem falar conosco aqui na LAC Concursos. Espero vocês. Vem falar conosco aqui.